Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Mas antes desse vlog começar, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, não acho que é só isso pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. E gente, nesse ano mais um vlog aqui, hoje é 4, quinta-feira de janeiro, dia 4, ano, quinta-feira, dia 4 de janeiro, tá iniciando mesmo o vlog aqui por aqui, só pra iniciar mesmo, porque nem sei muito o que falar aqui, só mesmo que mãe tava estendendo ali as roupas de novo, não vou virar por causa da sininho, que ontem ela pegou, colocou nas cadeiras, porque ainda não tava 100% seca e também ainda não tá, né, 100% seca e botou de novo aqui no varal. E vai ser feito o quê de almoço hoje? Não sabe não, né? Arroz e feijão, ah, é mesmo arroz e feijão, né? Sim, de carne que eu falo. Arroz e feijão, acho que macarrão vocês tem que levar, é lá, de, é, acho que vou fazer uma hora aqui, a quantidade de corrupção. É, gente, é porque nós tá naquele dia, que é dia de, no caso, semana de fazer feira, né? Já tem um mês e dois, hoje tem um mês, hoje tá fazendo um mês e dois dias que a gente fez feira, então já tá começando a faltar bastante coisa. É, porque a gente, ontem era pra, ontem manhã fazer bolo de macaxeira, só que aí ela acabou usando a margarina, aí não dava mais pra fazer o bolo de macaxeira. Aí a macaxeira que tem ali, né, ela disse que vai cortar e vai refogar e vai deixar cozinhar, que nem se fosse fazer com carne mesmo, com carne de boi. Porque se, se nós tivesse que ela ia fazer, usar margarina ontem pra outra coisa, a gente tinha feito a vaca, vaca tolada ontem, porque ontem ela cozou carne de boi, né, pra quem viu o vlog aí, no vlog, ela cozinha carne de boi. Então daria certo pra fazer uma vaca tolada, só que aí, né, como ela tava planejando fazer, fazer o, fazer o bolo, ela nem usou. Mas aí, como a macaxeira tá na geladeira com água, derrida um tonte, ela não tá ruim, não. Agora, se ela estivesse ainda com a caça de fora da geladeira, ela já estaria ruim, já. Mas aí, né, como a gente já colocou na geladeira já pra, 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 pra conservar, tá de boa. E, tem um monte de pinha aqui, eu queria até comer um, mas tá tudo verde. Tem essas seis aqui, e tem esse baldinho aqui, ó, cheio. Eu queria um, mas, infelizmente, estou tudo verde. E é isso, gente, quando aparecer alguma coisinha aqui pra gravar pra vocês, eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom gente, mãe fez tapioca aqui, como vocês viram Eu tava até sem saber o que comer Só que eu não tava lembrando que tinha tapioca aqui em casa ainda Aí ela já foi pra ela, eu pedi pra ela fazer pra mim Enquanto ela tava fazendo as tapioca Eu tava cortando as coisas da minha tapioca, o recheio Que eu coloquei no meu recheio Eu coloquei mortandela, ketchup, tomate e orégano Tá até aqui, ó, minha tapioquinha pra eu comer agora E no dela o ovo Aí eu fritei dois ovos enquanto ela tava fazendo as tapioca Aí agora vou comer Daqui a pouco a gente vai começar a fazer as corra aqui de casa, né? Pra fazer a comida, o que tiver pra fazer E é isso, gente Provavelmente eu acho que eu vou ter que encher a garrafa hoje Porque eu não enchi ontem Porque eu ainda tinha umas quatro garrafas no chão Mas provavelmente eu tenho que encher hoje Eu não sei, eu vou ver ainda quantas garrafas tem ali Ontem eu também já lavei meus pincéis Só que eu lavei a tarde e não gravei nada pra vocês Porque eu já gravei muito E é isso, gente E é isso Aí sim, eu esqueci de falar Marra a casa eu já arrumei também Como sempre, né? Eu arrumo antes de gravar pra vocês E é isso, gente Daqui a pouco eu volto E é isso, gente Bom gente, acho que vocês viram Eu cortei na iera macaxeira, não cortei todas que tinha aqui O que ficou, eu troquei a água que a mãe disse que era para trocar E essa daqui é para refogar e para cozinhar, no caso refogada Aqui esses, é carne de porco, temperada com alho, corante, pimenta do reino que é para pai E aqui é frango, é parte do peito de frango que provavelmente é para fazer estrogonofe, né? É para fazer estrogonofe, porque como ela cortou carne de porco Carne de porco separada para pai, é por conta que ela vai fazer estrogonofe E aqui no fogão tem água de macarrão e o arroz também já está aqui dentro Aí eu ia encher as garrafas agora, só que a Maria disse não é para encher agora não Por conta que a caixa ainda está enchendo, né? Então eu deixo a caixa encher mais um pouco e depois eu venho enchendo as garrafas mais tarde Continuando aqui a preparação do nosso almoço, né gente? Apesar de ser fim de mês, está seu almoço bem feito, viu? O arroz ainda está no fogo, o feijão está aqui começando Foi colocado para ferver, ainda não começou porque é o fogo mais baixo que a gente tem Aí aqui está na caixeira que a mãe refogou, colocou a água, está cozinhando Colocou o que mesmo? Foi tomate, alho, cebola, coentro e os temperos secos que nós temos aqui E ela está refogando agora o frango para poder fazer o estrogonofe E também é bastante as mesmas coisas mesmo E aqui, ó, a carne de pás já está aqui dentro Mas a gente tem que pensar que ela coloca para fritar agora não Então eu não vou colocar É, não tem fogo, né? Também Não funciona Aí o macarrão eu já escorri aqui E também já deixei logo separado o ketchup e o creme de leite para o estrogonofe A gente geralmente coloca molho de tomate, mas não tem Então, como ela já colocou o tomate já no frango Colocou um pouquinho de ketchup, né? Que nós gostamos E o creme de leite mesmo E, gente, esse aqui vai ser o nosso almoço, né? Aí eu estou só esperando mesmo a caixa da marrom enchida Para poder encher tanto as garrafas Porque só tem duas garrafas cheias aqui Aquela azul ali de trás, que é uma azul, ó E essa daqui da frente, que estão cheias E também encher o baldo daqui da cozinha Porque ele está precisando encher E aí 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 Bom, gente E aí E aí E aí E aí E aí O A macaxeira refogada e cozinhada Que o meu fez Aqui está a carne de pai Carne de porco Aqui está o Macarrão que o meu refogou Só na cebola E alho, eu acho que provavelmente É Aqui Tem feijão E o frango Está aqui cozinhando ainda Que aí Depois é só colocar Só o creme de leite E o ketchup E aí 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 Bom, gente Resolvi vir aqui Na nossa plantação Eu ia mostrar pra vocês Como é que está indo Porque eu nunca mais mostrei Pra vocês E também porque O almoço já ficou pronto Esse vlog ficou curtinho, né Então eu vou vir gravar pra vocês Aqui um pouquinho Aqui, gente Como vocês sabem Aqui foi patada e feijão Então os feijão estão assim, ó Eles ainda não estão bons não, sabe Acho que a gente tem Dois meses Acho no máximo Aí tem milho Aqui os milhos, gente Nasceram Pouquinhos milhos Pelo que eu estou vendo Nasceram só Que estão desenvolvendo São só seis Que é esse Esse, esse, esse Esse aqui, ó Um pouquinho maiorzinho E mais esse E mais um ali Que não dá pra ver não Porque tá escuro Mas tem um ali Aí aqui, né, gente Feijão Aí tem milho Essas daqui São macaxeira Que já estão desse tamanho É macaxeira que vai demorar mesmo Gente, macaxeira demora São sete meses Se eu não me engano Se eu não me engano E aqui são os restos do feijão Que ali, mais no meio Não nasceu direito E também Já tá na época da manga Tá com muita manga Por aqui Muita manga mesmo E também tem bastante pinha Só que acho que Já foram tiradas Acho que já estão Acho que foram tiradas Estão lá no balde, né Que não usou pra vocês No comecinho do vlog Tem algumas aqui Só que estão ainda muito verdes Aí não tomou de tirar ainda Mas, gente Acho que tá Nessa plantaçãozinha E Ali tem coisa, gente Eu não vou mexer ali, não Que é melhor que depois Eu não vou saber ajeitar Ali, gente Era uma bacia velha Que a gente tinha Que a gente usava ela Pra lavar roupa E eu acho que Quando a gente ainda morava Na última casa, né Que a gente morou Que eu nem tinha o canal ainda Acho que ela já tinha quebrado Já tinha rachado, sabe No fundo Mas mesmo assim A gente não jogou ela fora Aí quando foi Essa semana Jarin encheu ela de terra Jogou água, né Que é pra poder dar uma limpada Na terra E hoje ele foi Plantou coentro lá dentro Aí aqui em cima A gente tem uns pedacinhos De palha De coco E aqui também em cima É palha de coco Já pra proteger do Proteger do sol, sabe E é isso, gente Essa é a gambiarra Que Jarin fez E bora ver se vai pra frente Até que a gente Tinha parado de plantar Coentro pro outro do sol Do calor, né Então bora ver se vai pra frente E é assim, gente Que tem a nossa plantaçãozinha Nunca mais tinha manchado pra vocês, né Eu tava devendo Manchar pra vocês Já tinha Vários dias que eu tava Que eu toda vez esqueci De manchar pra vocês Eu sempre pensava Tipo Vou gravar hoje Como é que tá a plantação Mas eu sempre me esquecia Mas é assim que tá, gente A gente tá bem grandona Já, graças a Deus Se Deus quiser Daqui a alguns Alguns dias O feijão, né No caso Daqui a alguns dias Os feijões vão começar A brotar os As bages Dos feijões Bom, gente É isso O vlogzinho de hoje O frango, gente O estrogonofe É Mas que eu sou no fogo Então ela colocou Mais um pouco de água Que eu esqueci De falar pra vocês E depois colocou O creme de leite E o ketchup, né Que nem vocês viram aí Aí, inclusive Eu acho que ainda tá no fogo Fervendo Que aí depois é só de ligar Que era só que faltava ficar pronta Era só o estrogonofe mesmo Mas é isso, gente Esse foi o vlogzinho de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Mas se sai desse vlog Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho As notificações Pra não perder meu vídeo Comenta, compartilha E me segue no Instagram Vai tá aparecendo bem aqui na tela E também vai estar na descrição do vídeo Tchau Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau